Salve galera, beleza? Vamos continuando aqui com a série de Spyro the Dragon, o nosso detonado 120%. Vamos agora para a parte 15, estamos a 46% do jogo, estamos no mundo de Magic Crafters. Temos já Romy, Alpine Ridge e Egg Caves já completado aqui neste mundo. Bom, agora vamos para Crystal Flight. Isso aqui é uma missão de sobrevoar também. Bom, esse aqui é o mesmo esquema que a gente teve na missão passada. Missão passada não, outro tipo de missão que era de sobrevoar também. Isso aqui é um pouco mais difícil. Essa aqui não tem aqueles faróis para ligar. Essa aqui é uns aviões que a gente tem que derrubar. Bom, que os aviões eles dão triste. 2 segundos e não, eles não dão 2 só. E aí, faltam só esses 2 aqui. E aí, show de bola. Essa missão aqui também, essa parte de hoje vai ser bem curta. Então temos aí completado. 300 em tesouro também. Então é isso galera. Temos aí então Crystal Flight completado aí. E essa missão aqui somou 1% do jogo então. Ficamos em 47% do jogo. Próxima parte então, na parte 16, a gente dá prosseguimento aqui a série de Spyro e Dragon detonado 120%. Se gostaram, deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou.